Abertura Mantenha a aranha Mantenha a aranha Felipe Não deixa colar Amoplata Amoplata Felipe Amoplata pega a gola Não deixa atirar Felipe Joga ele pra trás Felipe Então ele tem que jogar pra frente Vai pegando a gola Felipe Ó louco Os Capões salvam o plato aí Boa Dois pontos Costa Vou pegar essa costa Felipe Felipe sobe Fica puxando o passado Fica puxando o passado Fica puxando o passado Fica puxando o passado Deixa ele fazer gola não Felipe quer perder muita posição Bora faz pegada Vai Vai Ó Felipe Boa bicho Vai O Felipe é doido, meu Deus do céu. O Felipe, fica na porta, bicho. Bora, bicho. Filipe, puxa raspando, bora, puxa raspando. O Felipe, o Felipe, o o o o, e o o o o o. O Felipe, o o o o o, e o o o. O Felipe, o o o o o. Sinto o primeiro, sinto o primeiro Felipe, vai pro braço aí, que mura, bicho, bora Voltei, voltei Felipe, vai pro braço, Felipe Ô Felipe, abraça a cabeça, vamos fazer a passagem Abraça a cabeça, bora, vamos passar Na frente do rosto, Felipe, na frente do rosto Não, na frente do rosto Abraça a cabeça, na frente do rosto, bora Fazer, não deixa ele subir, pé no chão Não, não Não, não, puxa, puxa, puxa Bora passar, Felipe, passar Tá É E aí Obrigado.